Esse barulhinho já dá até arrepio, hein? E aí, pessoal? World App Zero na área. Beleza, galera? Seguinte, hoje eu vou estar iniciando o modo campanha do Modern Combat 4.0 R. Isso mesmo, esse jogo épico que pra mim tem o melhor modo campanha de todos os Modern Combat 5, né, galera? Deixa eu dar um toque e iniciar aqui. De começo eu já vou ajeitar aqui, meu, a sensibilidade dessa bodega, porque a sensibilidade é muito ruim. Toda vez que eu olho a sensibilidade desse jogo, eu me lembro por que eu não jogo Modern Combat 4. Mas, vamos deixar de enrolação. Vamos iniciar uma nova partida aqui. Lembrando que essa gameplay é um oferecimento aí do portal dos créditos. Então, se você tá precisando de crédito, gemas, para Clash Royale, Clash of Clans. Cara, você não tem cartão de crédito internacional pra comprar na Google Play, comprar no Modern Combat 5. Compra um gift card aí, que com certeza vai ser sucessagem. Você paga no boleto bancário, você paga até com bala, cara. Até com sangue, doar sangue, você consegue pagar. Tem muitas formas de pagamento. Dá uma conferida lá e vamos... O link tá na descrição e vamos dar o iniciar aqui. Modo normal. Cúpula Vermelha Missão 1. Vou deixar a intro rolar. E carregando aqui... Toque para iniciar, vou deixar a intro. Montreal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou, deslize, tá, beleza, tô vendo ao redor, da hora, botão virtual e vamos nessa. Esse jogo épico aqui, hein, já começar aqui com um HS, buscando aqui, pegar um coverzinho, peguei, tô te vendo, ó, até aqui ficou, tá melhorzinha essa sensibilidade, hein, galera. Nossa, é muito ruim a sensibilidade desse jogo. Nossa, você voou, cara. Parabéns. Opa. Ah, peguei, danado. Reagrupar, reagrupar. Opa, confundi ali. Mata. Mata. Vem mais, vem mais. Tem. Opa, matei, matei atravessando, atravessando o Walker. Aí sim, hein, botão correr e tal, que eu não gosto, eu prefiro correr automático, só colocar pra frente e correr. Mas vamos nessa. Esse jogo... Ó, 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 aaaay, molecote. Nossa, essa animação eu nunca tinha visto, cara, que da hora, deixa eu... Dar um reload aqui. TV. Vai, sensibilidade, me ajuda, pelo amor de Deus. Beleza, pula, pula, filada, pula. Peguei, peguei, aaaay. Brincar um pouquinho aqui. Enquanto o tanque não chega Que eu tô ligado que tem um tanque Esse jogo aqui, meu Foi o primeiro game mobile que eu zerei Na minha vida Agora eu tô tendo A honra de poder estar jogando De novo aqui com vocês E meu Peço que você Olha que efeito louco Peço que vocês sempre avaliem Os vídeos, comente E se possível, favorite Aí vocês sabem que o sistema de Favoritar vídeos funciona Muito bem no youtube, né Pro vídeo conseguir ter uma popularidade Maior E assim automaticamente Oh, HS, será? Automaticamente Atrair mais inscritos, né Que é o objetivo Sempre buscando Crescer Vem, vem, vem Vem, menininho Então assim, eu conto Com um like de todos De todos Sem exceção Cada inscrito é importante Pra mim Recarreguei Claro que eu tô vendo Se possível Favoritar Pra dar aquela fortalecida Os pessoal Vocês sempre fortalecem Mas é sempre bom Tá Tá lembrando, né Olha, mano O louco desse jogo É que ele roda muito Eu tô gravando E ele tá Lisão, meu Lisão Missão atualizada Vamos subir aqui Ah, não quero essas armas, não Será que vem Negra aqui? Vem não Vem não Beleza Carregando Eu sei que essa primeira missão É grande Então Não termina Por aqui Ih, meu Vai me seguindo Nas redes sociais Facebook Sempre tem uns Memezinhos Tá ligado? Pra gente curtir Twitter também Cara Essa parte é muito louca Controlar Esse Esse Robozinho Aqui Esse robô Faz um estrago Meu Ah Não vem de Falcatrô Pro meu robô Não, ó Ó Tá ligado Moleque Ô Malsacanagem Isso, meu Vou pegar esses Negos Aqui em cima Porque eles Dão mais dor de cabeça Do que os Que estão Embaixo Porque eles Ficam De granadinha Isso e aquilo Cadê? Ó Nem tá aparecendo O maluco Agora Veio Não Deixa eu pegar Ele Aê Peguei 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 aqui Também Ah Mentira Eu tava com Bastante sangue Tava com Bastante sangue Que sacanagem Isso Localizar O pelotão Delta Demorou Mano Então Como eu tava falando Segue aí Nas redes sociais Facebook Tem Facebook E tem Twitter Tá Beleza Beleza Entendi Você não viu O maluco Você é desprevenido Hein Mano Ó O que eu vou fazer Com ele Ó Toma Toma Pá Ô Ai Que delícia Maluco Essa parte Essa parte É da hora Essa parte É da hora Soldado Americano Soldado Americano Vocês dois Têm o mesmo Nome Cara Como isso Pode Isso é Redundante Vamos matar De pistolinha Não Tô brincando Essa parte Aqui É elitrizante Hein Toma Ô Louca Que dali Já tava Não tem nada Hein Nossa Você não Morreu Pegar Um cover Zinho Aqui Pra matar Sossegado Né Cara Exercer A profissão Ó Tem um Lá Atrás Você fica Olhando Pra mim Ó Nossa Essa mira Aqui Esse botão De mira Ele é Muito Pequeno Meu E eu Tenho Mão Raiva De configurar Esse Hood Aqui Porque Sei lá Não consigo Sempre Dá É travadão Pra configurar O Hood Eu nunca Consigo Deixar Da minha Forma Eu não Gosto Da mira Embaixo Tá ligado Opa Pensei Que Oi Amiguinho Toma Isso Ó Que maravilha Você viu Que eu Eu que tô Matando Mais Né Opa Nas costas Nossa Eu fui Covarde Meu Você é Covarde Ó Aqueles lá Eita Caramba Caramba Vai brincar Seu Ramelão Se bem Que morrer Pra Pra IA É melhor Do que Morrer Pra Inteligência Artificial É mais Humano Do que Morrer Pra Faqueiro Porque Faqueiro Puta Merda Sistema De Faca Desse Jogo Ele é Bem Melhor Do que Modern Combat 5 Não sei Por que Quiserem Enfeitar Nossa Orde Pra Que Tanto Reload Cara Por que Vocês Estão Dando Tanto Reload Assim Vamos Parar Né Tá Achando Que Você Tá No Modo Multiplayer Opa Beleza Vamos Usar Esse Tablet Aqui Vamos Usar Quantas Polegadas Nossa Isso Daí Galax Hein Bom Trabalho Lec Lec Vamos Seguir Aqui Vamos Seguir Aqui Que É Sucessagem Sucesso Sucesso Carregando A missão Ainda Não Terminou A missão Tem Tem missão Pra caramba Ainda O bom Do Modern Combat 4 E o Modern Combat 3 Também Eu me Recorde Que as Missões São Muito Extensas No Modern Combat 5 Os caras Ficam Subestimando A gente Tá Ligado Que É Comissão Curta Não É Joguinho Casual Não Caramba Beleza Vamos Localizar Esse Veículo Aí Aqui Tem Uns Momento Opa Ai Olha Olha Nossa Esse Momento Matrix Aqui Ae Nossa Cara Que Maldoso Você Tá Atirando Mal A Princípio Ah Eu Nunca Consigo Matar Nessa Parte Aqui É Delícia Vem Vem Isso Que Prazeroso Dar Dar Tiro Deixa Recarregar Sempre Arrancar Meu Sangue Nessa Hora Será Que Eu Tenho Que Me Agachar Olha Que Gráfico Bonito Vamos Admirar A Paisagem Que Legal Vou Vou Agachar Aqui Ah Esse É O Segredo Vamos Derrubar Esse Recon Aqui Nossa Moleque Precipício Você Dirige Muito Opa Rapaz De onde Vocês Estão Brotando Vai Granadinha Vai Pra Ficar Suavão Vai Moleque Nossa Cara Eu Olhei Pra Você Eu Vi Tipo Seu Nascimento E Sua Morte Cara Sai Caramba Tô Falando Que Eu Gosto Dessa Mira Assim Tô Ligado Que Você Só Tá Me Vendo Tem Gente Pra Caramba Te Dando Tiro Mas Você Só Tem Olhos Para Mim Acabou Acabou O que Tem Que Tem Fazer Aqui Oxi Mano Você Tava Dormindo Não Ouviu Os Tiros Aro Insegurança Tranquilo Tranquilo O que Vocês Querem Agora Bonita Essa bateria Antiaérea Aqui Deve Soltar Uns Foguetinho Nossa Porque Vocês São Mó Filha Da Mãe Agora Vou Ter Que Pegar Recorrer Aqui Nem Vou Poder Ajudar Agachou Mas Aqui É Bom Para Treinar Moleque Aqui No Modo Multiplay Você Fica Zero Bala Caramba Foi Mal Tem Nego Tem Que Vai Brotar Lá Em Cima Que Eu Estou Ligado Eu Queria Pegar Os Que Vai Brotar Lá Em Cima Não Você Vai Ficar Parado Aí Toma Ficou Parado Tomou Vamos Mano Pensei Que Tinha No Que Ia Brotar Lá Em Cima Sério Tava Na Certeza Já Mas Beleza Carregando Ainda Não Acabou Mano Esse Jogo Aqui É Muito Grande Ainda Não Acabou Carregando Eu acho que agora a gente tá começando a pensar Já vai uma granadinha lá ó Pra ficar vilão Ficar vilão que Ninguém aqui paga pau pra ninguém não Minha cara vilão Aqui é o anti-herói moleque Aqui é Tá aqui atrás que eu sei ó Isso é muito ruim Isso é muito ruim Deixa eu recarregar Deixar de brincadeira Nossa cara Que mentira Você tá de hack Aquilo foi HS Nossa Que lindo Que delícia Vamos Nossa No pé Foi mal Agora Agora os faqueiros vão gostar Hein Nossa De onde você brotou Esses caras só tem olhos para mim Matando Bora matar um pouquinho Nossa Ainda não morreu Cara Sério Parabéns Vamos mirar aqui nessa bateria anti-aérea E brau Já era Bom trabalho Leque Leque Aqui não vai ter mais nenhuma novidade não Vamos lá Aff Tem coisa Voltando aqui a nossa gameplay Vocês acreditam que encheu mano Meu tablet Eu tenho um gameplay de Assassin's Creed Tô com MC5 instalado Assassin's Creed MC4 Aí o negócio aqui notificou meu Que tava cheio Tive que parar a gravação Descarregar no meu computador E voltar aqui Sorte que ele não resetou a missão Pensou se resetasse Nossa Mal gameplay perdida Cara Que dó Que dó Que dó Mas se for necessário matar de novo A gente mata Porque a gente é vagabundo Isso aqui a gente gosta de fazer Ó Só na cabecinha Cara Ali agora foi só no joelhinho Só no joelhinho Ficar ligeiro aqui na maldade Que eu tô ligado Que tem uns maluquete aqui Mano Você é Você é Você é parceiro Deixa eu pôr isso É Ele é parceiro Nossa Vocês só tão mirando em mim né Deixa eu correr Ai pirata Parece o Darth Vade Tá ligado Nossa Você não matou aquele cara ali em cima Nossa Que mira louca Odeio essa mira Tá limpo né Eu acho que aqui agora acabou Missão atualizada Dá uns Uma rajada de tiro pro ar Mas é isso aí Você entra aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu acho que tem uns malaquinha aqui pra matar Ó Nossa Nossa Que cena gigante Do caramba hein Quebrou o pescoço Esse moleque é vietnamita mano Olha Gráfico bonito hein meu Pra época Gráfico bonito Essa inguini aí que eles fizeram Acho que eles deveriam fazer o MC6 Em cima dessa inguini meu Não trava Roda liso E Missão concluída galera Matamos 114 É 41 HS Precisão de 19% E tempo 17 minutos de gameplay Mano Isso que é gameplay Moleque Assim galera Se vocês curtiram meu Arregaça o like Pra eu saber que Vocês querem Mais vídeo dessa série aí Pra gente fazer a zeratona Do começo ao fim Do Modern Combat 4 Se você não é inscrito Já se inscreva no meu canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Pra saber de todas as notificações Me siga na rede social Tá tudo na descrição Twitter Facebook E mano É isso aí Tamo juntos sempre Valeu Falou Fui Piu Tchau 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 Obrigado.